É um ato de covardia, né? Acima de tudo. E a justiça devia acelerar esse tipo de processo e obrigar que ele ressacisse tudo, sabe? Colocasse tudo no devido lugar, além de uma cadeia também. Deixa eu agradecer a Maria que está acompanhando o nosso programa aqui, tá? Muito obrigado. E tem uma outra pessoa que nos acompanha, meu amigo José Bezerra, aquele abraço. Ele está me pedindo aqui informações, eu te mando já as informações que você quer aqui no privado, tá legal? Olha, você continua com a programação da TV Verde Vale, vem aí o Jornal Verde Vale. Hoje tem informações sobre as filas enormes que continuam ali em frente às agências da Caixa Econômica Federal. Os detalhes a partir daqui a pouquinho com a Viviane Barça, tá bom? Eu espero você amanhã, a partir das seis da noite, em mais um Rota, se Deus quiser. Rota está no ar, para defender você.